Fala rapaziada, olha só, tem um negócio que já tá me incomodando, incomodando uma série de amigos que vão até o Allianz Parque, que são sócio-avante, que eu converso diariamente, e na boa, é um vídeo pra meter o pau no que tá acontecendo no Palmeiras. Se você é daqueles babacão que vai vir aqui encher o saco, mas olha, é vocês que ficam criando crise, ai, mas vocês não sei o que, mas vocês tão reclamando, não tô reclamando do time, eu tô reclamando de um negócio muito pontual, que foi promessa da senhora Leila, que era baixar preço de ingresso. E não bastasse o preço de ingresso altamente abusivo, tá acontecendo uma situação extremamente desagradável pra quem é avante, pra quem quer ir nos jogos, né? Vamos lá, pra esse jogo contra o Flamengo, os ingressos foram divulgados com preços a partir de R$180 até R$400, o que já é um absurdo por si só. Gol Norte, o setor mais barato do estádio, R$180, Central Oeste, o valor mais caro do estádio, R$400, e a média de preço nos outros setores, R$250. Então isso aí é só pra começar, né, os preços extremamente abusivos do ingresso. E aí, hoje a venda, a venda lá do, pra quem é sócio, começava às 10, por volta das 10, já tinha cambista repassando valores em grupo de WhatsApp antes de abrir a venda. Então aqui, ó, recebeu aqui Gol Norte e Sul R$350, Central Oeste R$450, Central Oeste R$370, Superior R$280. Aí eu pergunto um negócio pra vocês, como é que cambista tem tanto acesso ao ingresso? Porque eu fui comprar o meu ingresso na pré-venda, já tinha esgotado Gol Norte, já tinha esgotado Gol Sul, todo o anel inferior praticamente tinha esgotado. Eu tive que pegar anel superior, que eu acho uma merda de assistir jogo, anel superior sul eu peguei pro jogo contra o Flamengo, pago avante ouro R$140 todo mês, eu ainda tive que pagar mais cerca de R$60 pra ter essa porcaria desse ingresso, bicho. Praticamente todo o ingresso do Palmeiras agora eu tô tendo que colocar um dinheiro à parte, como se R$140 já não fosse muito. Aí eu tenho que ainda colocar mais grana em cima, porque o preço tá abusivo, quem faz o plano ouro como eu só tem 75% de desconto, então você tem que inteirar o ingresso ainda, bicho, não tá compensando. Os preços estão um absurdo, é cambista que depois de chegar na hora do jogo o cara tá com 70 ingressos na mão, vendendo, enfiando a facada no torcedor, então peraí mano, que porra que tá acontecendo com os ingressos do Palmeiras, velho? Além do preço ridículo, uma pá de ingressos na mão de cambista, logo que abre a pré-venda, tem alguma coisa muito errada com esse sistema, cara, ou tão dando ingresso pra alguém, alguma coisa muito errada tá acontecendo e na boa não tá compensando o seu avante não. Aí a Leila chega, gente, vamos dobrar o número de sócio avantes, desse jeito, cara? Desse jeito? Enfiando a faca no preço do ingresso e dando ingresso pra cacete pra cambista, permitindo que cambista tenha acesso pra caramba a ingresso? Ah não, mas a gente não permite. Claro que permite, o sistema é permissivo. Se não fosse, como é que eles têm ingresso? Cara, infelizmente, tinha que ser feito alguma coisa. E eu não sei ao certo o que, precisaria estudar pra acabar com essa porra desses cambistas? Precisaria fazer alguma coisa do tipo, sei lá, ingresso nominal, o pessoal fala de fazer biometria ou face scan, isso aí não funciona. Porque se eu não sou um torcedor avante, eu não tenho biometria cadastrada, não tenho nada do tipo. Quando abre pra bilheteria pra venda de torcedor comum aí, não tem como fazer esse tipo de coisa. Sei lá, cara, o ingresso tinha que ser nominal. Você apresenta o seu ingresso junto com o seu RG, seu documento lá na entrada do estádio. Se não bater, você não entra e acabou. Se bater, você entra, né? O ingresso tinha que ser assim. E aí acaba com essa mamata, infelizmente, também. Ah, você não consegue ir no jogo, você passa o ingresso pro seu amigo pra ele ir pra você não perder rating. Mas pelo menos, talvez, pudesse inibir a ação de cambista. Porque, bicho, na boa, o negócio é revoltante. Você já paga quase 200 conto por mês. Ainda tem que ficar colocando grana em cima e tem que ficar pegando o setor ruim, porque os setores rápidos acabam voando, abre a pré-venda, acaba. E fica tudo na mão de cambista. Mesma coisa o ingresso lá pra Minas Gerais. Mas fui tentar comprar pra colar lá no Mineirão. Em três minutos acabou a venda. E você via a cambista com 30, 40, 50, 60 ingressos vendendo a 400 reais. É um absurdo, cara. Aí eu pergunto, como é que quer que aumenta o avanço desse jeito? Todo mundo quer ver o Palmeiras jogar pelos resultados que estão conseguindo dentro de campo. Só a diretoria que afasta o time com esses preços. Com esse sistema que permite essa palhaçada. Aí fica difícil, né, velho? Fica difícil. A torcida compra as brigas do time, a torcida apoia, lota o estádio. Depois do que a torcida fez contra o Atlético, eu acho que a gente merecia um pouco mais de respeito, né? Enfim, quero saber muito a sua opinião. Mas, na boa, se você é torcedor aqui de São Paulo, se você é avante e passa por esse tipo de situação, deixa o seu relato aqui, cara. Porque ultimamente tá foda, hein, bicho? Tá uma situação revoltante, mano. Quero saber a sua opinião. Deixa aí.